Tem mil anos uma história De viver a navegar Há mil anos de memórias a contar Em cidade à beira-mar azul Se os mares são só sete Há mais terra do que mar Voltarei, amor, com a força da mer Em cidade à beira-mar ao sul Hoje, no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares hoje Num vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Foram tantas as tormentas Que tivemos de enfrentar Chegarei, amor, na volta da mer Ai, tropei-te por um mar Ao sul Hoje, no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares Sigo para o sul Hoje, no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares Sigo para o sul Sete mares Hoje, no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sigo para o sul Sete mares Hoje, no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sigo para o sul Sete mares Sigo para o sul 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A dormir o fim do mundo Há de vir Rei, não fiques Mas agita os limites Do teu mar 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 Do teu mar